Aleluia, 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 sou o meu verdade e a vida, ninguém vem a paz Aleluia, 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 aleluia Nós somos o segundo número de Deus, e nós somos o segundo número de Deus. Naquele tempo, disse o Senhor. Vai de nós, porque mostruísse os frutos dos profetas. No entanto, foram nossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas, e aprovais as obras dos nossos pais, pois eles mataram os profetas, e vós sois testemunhas. É por isso que a sabedoria de Deus há de nós. E eu lhes enviarei os profetas e apóstolos, e eles mataram e receberão o palco de Deus. Há vindo e se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, que eram amados desde a criação. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto dentro do alunado de nossos pais. Sim, eu e o Espírito, serão perdidas contas nisso a esta geração. Há em vós, mestres da lei, porque tomastes a charla assim. Vós mesmos, não entrastas, e a vida é igreja de Cristo, e te humildade. Onde Jesus saiu daí? Os mestres da lei, dos pais deus, começaram a atrapalhar. Em algum lugar, nos convidados do Senhor. Aparam as espadas para ligar as portas, e por qualquer palavra, nos saímos que o Senhor. Palavra da salvação. Amém. 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 Amém.